Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Segunda-feira, 26 de junho de 2023, última semana do mês de junho. O RCN Notícias desta segunda-feira está no ar e nessa edição você vai saber. Hospital Regional Magí de Tomé completa um ano. Tucanos lançam Cassiano Maia como pré-candidato à Prefeitura de Três Lagoas. Projeto leva a realidade virtual para os alunos em escolas. Jovem morre em acidente trágico na Avenida Ranufo Marques Leal. Pai procura por filho desaparecido. E aqui em nossos estúdios vamos falar de cursos profissionalizantes para o segundo semestre do SENAC. E é claro, nesta segunda-feira vamos saber também das oportunidades de emprego da Casa do Trabalhador. 6 horas e 32 minutos, vamos com o destaque da nossa equipe de reportagem, começando por ela, a Renata Pardo. Olá Israel, muito bom dia. As equipes da Secretaria de Saúde e também da Secretaria de Meio Ambiente realizaram o monitoramento do Carrapato Estrela na Lagoa Maior, aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem para falar sobre esse assunto. Combinado, Renata, daqui a pouco então chega aí com notícias, né, informação desse monitoramento que aconteceu na sexta-feira na Lagoa Maior, o nosso cartão postal aqui de Três Lagoas. 6 horas e 33 minutos, quem chega agora com o destaque é o nosso repórter policial, Albert Silva. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Vamos destacar aqui o caso do menino Pedro Henrique Guedes, de 13 anos, que está desaparecido desde a sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente conta detalhes desse desaparecimento. O pai está bem desesperado. Daqui a pouco a gente entra em detalhes nesse caso, Israel. Pô, Albert Silva. Obrigado aí. Daqui a pouco o Albert chega então aí com informações desse garoto que está desaparecido muito triste, viu? Bom, aqui na bancada, meu companheiro de sempre, né, das manhãs. Companheiro de cela. Antônio Luiz, mais conhecido, vulgo Totó, já que você está aí já falando. É. Bom dia, Totó. Bom dia. Bom dia a você que está ligadinho aqui no RCN. Bom dia, Israel. E vamos que vamos, olha só. Semana derradeira. Semana derradeira, né? Acabou. Acabou junho. Acabou. Então, meiuca do ano, né? Ó, a partir de agora, é engatar no ponto morto. É, e deixar. E ladeira abaixo. Exato. Depois de julho, meu amigo. Aí agora... O ano, ó, faz assim o start. Já foi, já já vem aí uma efeméride maravilhosa desse ano, que é meu aniversário. E daí o Natal. É? É. Olha aí. Cobrando presente assim ao vivo? Não, só uma pequena lembrança. Como eu disse, é uma efeméride. Seis horas, trinta e quatro minutos, tempo e temperatura, meu amigo, Totó. Ah, vamos lá. Então, 20 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagos. E umidade relativa ao do ar bastante alta, hein, Israel? Opa! 70% aí, realmente, né? O tempo parecia bastante nublado. Aliás, vamos abrir a janela aqui para a gente ver a cara do céu aqui de Três Lagos. Que imagem. Silva, sempre caprichando, né? Não, que pintura. Maravilhoso. Para você que está nos acompanhando pela TVCHD, canal 13.1 e também pelas redes sociais, uma obra de arte do Pai Celestial, da Mãe Natureza, esse tom aranjado do Astro Rei com reflexo na lagoa também, né? E o verde. Muito bonito. É coisa bonita, hein? Esse é o amanhecer em Três Lagos, você que nos acompanha pelas redes sociais, porque eu sei que tem muita gente no Brasil acompanhando a gente. É isso. Você foi embora daqui, está perdendo aí, ó. Né? Mas, enfim. Bom, está aí então as imagens desta manhã de segunda-feira gelada, hein? É, e o céu limpinho, viu? Céu de brigadeiro, meu amigo. Céu de brigadeiro, limpinho. Típico do inferno. Olha aí o que ele encontra. Você que está acompanhando. Ela, claro. A dona aí desse habitat, as araras. Ah, coisa bonita, né? Olha a mensagem chegando aí. E para eu falar em mensagem, você pode participar conosco aqui, ó. Mandando a sua mensagem para o 3509-7500 e também pelo facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnewsms. Vamos de previsão do tempo? Vamos. Vamos de previsão do tempo. Vamos colocar aqui. Cadê? Cadê? Aí, pronto. Vamos lá. Segunda-feira de clima ameno em Três Lagoas. A previsão é de sol e o céu com poucas nuvens durante o dia. A temperatura sobe logo pela manhã. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 15 graus e a máxima poderá chegar a 31. Em Paranaíba, a mínima é de 16 e a máxima é de 30 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 16 e a máxima deve ser de 31 graus. Inocência tem mínima de 15 e a máxima de 30 graus. Em água clara, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31. E a última semana do mês de junho começa com tempo estável e sol sem previsão de chuva em todo o Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, a previsão é de tempo estável com sol e possibilidades de chuva em algumas e remotas regiões aqui do estado, principalmente na região sul. Temperaturas em elevação. A mínima registrada em Três Lagoas foi de 14 graus e a máxima, como vimos aí na previsão, pode chegar aos 30 graus. É o inverno bem típico da região central, né? Tempo seco, temperaturas elevadas e aquela sensação da umidade lá embaixo. O dia começou até bem úmido, né? Por conta da madrugada, rapaz, um nevoeiro ali na Capitão Linto Mancini, próximo ali ao quartel do Exército, por conta daquela região de mata ali, aquela reserva. Na avenida, um nevoeiro, Totó, de madrugada, rapaz, e um frio que eu vou te contar, hein? É, um frio de... Dezoito graus? Não, de quinze graus. De quinze graus. De quinze graus. Ah, tá. Pra você, nada, mas pra mim é um frio, meu amigo. Friozão de prabo. Isso é verdade. Pra aqueles que estão habituados aqui a morar aqui, né? Região Centro-Oeste, realmente, quinze graus. Realmente, é. São três anos de Três Lagoas. E quarenta e poucos anos de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, tá. Com algumas aventuras na região Sul, em Canoas, o qual permaneci seis meses por lá. No inverno também. Aham. E não fiquei nada um pouco feliz. Mas, enfim, vamos que... Curitiba também. Curitiba. Florianópolis também. E no frio, meu amigo, é frio de verdade mesmo. É, verdade. Igual esse frio que fez hoje, mano. É o quinze graus que a gente tá sentindo pela manhã lá, é a temperatura da tarde, a máxima. Inclusive, esse ar aqui, bem em cima de mim, hein? Que delícia, viu? Não começa, Totó. Seis horas e quarenta minutos. E por falar em última semana, Totó, do mês de junho, a criançada tá feliz da vida, hein? Ah, é? É, meu amigo. Semana que vem começam as férias escolares. Isso. Coisa boa, que saudade, né? Para a felicidade dos professores e desespero dos pais. Exatamente. Os pais estão também felizes com a criançada dentro de casa. No mês de julho. Que tempo bom, né, Totó? Oh, época maravilhosa, rapaz. Se eu trabalhar seis meses e aquelas férias de quinze dias. Vinha aquelas férias de quinze dias no meio do ano. Só pra dar uma relaxada. Já começava a tratar com a turma da rua, já. Os campeonatos de betes. Opa, futebol. O futebol. Já formava a turminha. Pois é, você que é papai, você que é mamãe, pode se preparar aí. A partir de semana que vem, a criançada estará toda dentro de casa. Com os primos que vêm visitar. E, olha, aquela festa. Vai ser aquela festa. Gente, vamos de notícias do setor policial. Seis horas e quarenta minutos. Porque, infelizmente, um jovem de treze anos está desaparecido de desde sexta-feira. Os detalhes com ele, o Albert Silva. Bom dia, Albert. Bom dia, Israel. Bom dia, Antônio e Luiz. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, infelizmente a gente começa esta segunda-feira. O desespero aí de um pai. O pai que é o Fabrício, né? Ele está à procura aí do Pedro Henrique Guedes Lima Alves. Esse menino, ele tem apenas treze anos de idade. Está desaparecido desde a sexta-feira, Israel. Ele foi visto pela última vez, por volta das dezoito horas e quarenta-oito minutos, no ginásio da Lagoa, após aí o treino de basquetebol. Que ele faz esse treino aí toda sexta-feira, viu? Então, aí o Pedro Henrique Guedes Lima Alves, que tem treze anos. E se você, de repente, tem alguma informação, você pode entrar em contato. Eu conversei ontem com o pai, né? No comecinho da noite, entrei em contato com o pai, o Fabrício. Ele, muito emocionado, Israel, me disse que está muito desesperado. É uma agonia muito grande. Então, ele espera a notícia, espera que encontre o filho aí nas próximas horas, né? Porque se vive aí um desespero, uma agonia muito grande com o filho desaparecido desde a sexta-feira. E hoje, em segunda-feira, ainda o filho não foi encontrado. Ontem, conversa com ele, né? Por volta aí das oito, nove horas da noite, né? Todos os nossos amigos de imprensa também ajudando para que divulgue, né? Você que está aí nas redes sociais, divulgue também a foto aí do Pedro Henrique Guedes para que a gente ache, para que a gente localize ele o mais rápido possível, viu? Tem o telefone, Israel. Qualquer informação, pode nos avisar que é o 992-40-0053. Tem também o 996-19-8812. Então, qualquer ajuda, qualquer detalhe, qualquer informação, né? É muito útil aí para a polícia localizar aí o Pedro Henrique Guedes Lima, que tem 13 anos e está desaparecido desde a sexta-feira. E, como a gente disse, foi visto pela última vez no ginásio aqui da Lagoa, por volta de 10 para 7 da noite. Então, se você aí que está acompanhando aí o nosso telejornal, divulga, compartilha aí a foto para que a gente tente localizar o Pedro o mais rápido possível, Israel. Ô, Albert, aproveitar que você ainda está aqui comigo aqui na tela aqui. Você conversou com o pai do Pedro Henrique, né? O senhor Fabrício, ele comentou com você se teve algum desentendimento com o jovem na última sexta-feira, já que ele saiu de casa para ir fazer o treino aí no ginásio? Não, Israel, não teve. Eu até cheguei a comentar isso com ele ontem, né? Ele disse que não. Disse que o menino é super tranquilo, né? O menino super de boa. Não teve nenhum desentendimento. Segundo o pai, né? A gente conversou ontem, não teve nenhum desentendimento com o Pedro, não, né? Isso que causa muita estranheza é esse desaparecimento desse jovem, né? O pai muito desesperado, a família, amigos, todo mundo desesperado, todo mundo aflito, né? Porque quando se trata de um jovem de 3 anos, eu sou pai, eu tenho um filho de 14 anos, né? Eu imagino como é que está o coração desse pai, né? Ontem, eu conversando com o Fabrício, de pai para pai, a gente teve até uma sensibilidade muito grande para conversar com ele, porque é muito difícil, é muitas informações para um pai, nesse momento, ter um filho desaparecido. Então, tem que ter uma sensibilidade. Eu falei, ó, Fabrício, eu também tenho um filho. Estamos aqui prontos, né? Para ajudar no que precisar. A gente está por aqui para divulgar, né? Para ajudar a localizar aí o Pedro Henrique. Portanto, é um desespero total para a família. Agora, Albert, só outra informação aí. O pai, o Fabrício, já registrou o boletim de ocorrência? Já está, a polícia, o setor de segurança já está sabendo desse desaparecimento? Sim, Israel. Conversei com ele a respeito também sobre o boletim de ocorrência. Ele disse que na sexta-feira mesmo, procurou a delegacia de polícia civil, fez sim aí o boletim de ocorrência para registrar aí o desaparecimento aí do Pedro Henrique Guedes, de 13 anos. Portanto, foi feito sim o boletim de ocorrência no mesmo dia. Aí a polícia dá aquele tempo de 24 horas para começar a procurar. Mas no mesmo dia, o pai, o Fabrício, sim, fez o boletim de ocorrência, Israel. Tá certo, Albert. Obrigado aí pela informação. Triste, né, gente? Muito triste mesmo. Aí o desespero deste pai, o Fabrício, que é professor de geografia, né? O desespero na busca incansável pelo filho. Você imagina, Totó, somos pais. E desde sexta-feira, meu amigo, com o filho aí perdido, não sabendo onde e com quem. Enfim, é triste demais. A gente fica aqui na torcida, até você que está acompanhando pelas redes sociais e também a TVCHD, tem imagens aí do Pedro Henrique. Quem souber, por favor, entre em contato no telefone 6799-240-0053 ou 99619-8812. Imagens aí do Pedro Henrique, de 13 anos, que foi visto pela última vez no Ginásio da Lagoa Maior. Agora, inclusive, o telefone de contato está na sua tela. Então aí, vamos falar mais uma vez, né? Porque sempre é bom aí reforçar para que as pessoas que tiverem notícias... Mas eu peço também um pouco de cautela, tá? Porque tem muita gente que aproveita esse momento para querer fazer... Infelizmente, né? Brincadeira e o momento não é para brincadeira, tá, gente? Então, você que está nos acompanhando, anotou o telefone, se você sabe realmente, se sensibilize com a dor dessa família, com a dor deste pai que está desesperado. O Robert contava para mim que o pai está sem dormir, está num desespero... Seria de outra forma, né? Pois é, é uma busca incansável pelo Pedro Henrique. 67-99-240-0053. Isso. 99-619-8812. Quero mandar um abraço para o Fabrício, né? Falar, Fabrício, somos pais, estamos junto com você aí. E se Deus quiser, meu irmão, mas tem fé mesmo que logo, logo, o Pedro Henrique vai aparecer sã e salvo, com muita saúde, e voltar para dentro de casa, abaixo do seu acolhimento. 6 horas e 46 minutos. Vamos de informação aqui no RCN Notícias. O hospital regional aqui em Três Lagos, o Magi de Tomé, completou um ano de atividade na última sexta-feira e ocorreu uma solenidade que reuniu autoridades políticas com a visita do ex-governador Reinaldo Azambuja e de outros setores no anfitriatro do hospital. O hospital regional Magi de Tomé, em Três Lagoas, foi construído na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja e completou um ano de funcionamento. A unidade tem como missão atender a demanda da região leste de Mato Grosso do Sul e de algumas cidades próximas do interior paulista. Ao todo, são mais de 39 municípios que precisam do atendimento médico prestado pelo hospital. A cerimônia, realizada na sexta-feira, 23 de junho, reuniu autoridades políticas e membros da sociedade civil. Para o diretor-presidente do Instituto Aqua, organização que administra o hospital em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, o primeiro ano é de construção e também de adequações, mas foi um ano de implantação. É um primeiro ano de construção de um projeto de fato. Nós assumimos o hospital exatamente há um ano, algumas adaptações ainda foram necessárias para o funcionamento pleno do hospital, capacitação de equipe, treinamentos, convênios, inclusive com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, é um primeiro ano de implantação, digamos. Então, hoje nós estamos com o hospital com 100% da sua capacidade instalada, tanto de equipamentos quanto de profissionais prontos para o atendimento. Então, agora é o momento de realmente o hospital dar passos mais largos, inclusive ver possibilidades de novas especialidades, que capacidade ele tem para outras especialidades serem atendidas aqui também. O hospital regional está construído em uma área de 26,4 mil metros quadrados, em um prédio com blocos setorizados, que dispõe de 116 novos leitos, conta com uma unidade de atendimento pediátrico, pronto-socorro pediátrico e clínica para atender as crianças, além de um atendimento ambulatorial, com capacidade para 140 consultas por mês. O ex-governador Reinaldo Azambuja ressaltou a importância deste hospital na região leste do estado. Primeira alegria de aniversário de um ano. Segundo a excelência do serviço e o atendimento aqui, hemodinâmica, cirurgias bariátricas, cirurgias pediátricas, cirurgias ginecológicas, fazendo 10 cirurgias eletivas por dia, 39 municípios já sendo atendidos aqui, ampliando o serviço. Eduardo não parou aquilo que a gente terminou, que é entregar a obra. Ele está ampliando serviços, vai autorizar o bloco C, que é mais uma ampliação. Isso aqui é fruto de um trabalho de todos nós, a excelência do atendimento, a qualidade do atendimento das pessoas, o bom serviço. E a regionalização é isso, é você aproximar a média e alta complexidade, que é feita aqui dentro, próximo dos municípios, próximos da Costa Leste. E a gente fica muito contente com esse atendimento, e principalmente com a qualidade do serviço que é prestado aqui, por toda essa equipe maravilhosa do hospital aqui, de Magí de Tomé. Como está em seu primeiro ano de atendimento, o hospital ainda passa por alguns problemas. Um deles é na demora no atendimento pediátrico. Para o diretor da Água, o problema no setor pediátrico não é exclusivo do Hospital de Três Lagoas, mas um problema nacional, como explica Samir Siviero. Eu acho que a gente tem uma grande demanda, e é no Brasil inteiro. Nós, por exemplo, atuamos em quatro estados diferentes hoje. Temos contrato com quatro governos de estados diferentes. No Brasil inteiro, a gente tem a mesma situação, de muitos casos de pediatria, e aí a gente tem a demanda da rede estadual que tem que estar pronta para atender os diferentes locais. Então, aqui, por exemplo, nós estamos com um atendimento que está dentro da normalidade, mas está dentro do seu limite. É isso mesmo. Então, está aí, então, o primeiro ano de funcionamento do Hospital Regional. Seis horas e cinquenta e um minutos. Vou mandar aqui um bom dia, pessoal que está interagindo conosco pelo facebook.com.jpnewsms. O Gilson Botar, bom dia. Selma Carneiro, bom dia. Com café, café e Deus para guiar essa semana. Exatamente, Selma. A Lúcia Rosa também, bom dia, graça e paz. O Enilson Muniz, bom dia. Rosana Magalhães, Noemi Medeiros, a Lúcia Rodrigues também, de novo, mandou um bom dia, bom dia, Lúcia, obrigado. E o Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, bom dia, Israel Espíndola, bom dia, toda a equipe do RCN, triste demais o desaparecimento do menino, mas Deus é maior, vai dar tudo certo. Muito bem, até o Abrum chegando por aqui, dizendo, quando você começa o dia com o coração grato, luz emana dentro de você. Bom dia, exatamente. Maravilha, deixa eu aproveitar aqui também, mandar um alô, é porque a nossa audiência nos reconhece, quando nós estamos na rua, esse aqui é o João Bocadura. Olha o João. Eu não sei que era João Bocadura, porque é um cara sorridente pra caramba, eu estava almoçando ali no IP, e ele veio falar que nos assiste, todas as manhãs, é ligadinho, não é esse notícias. João, valeu, bom dia, obrigado, hein. Até que enfim, tu colocou a mão no bolso, hein, rapaz, só almoçando, gastando dinheirinho, fazendo aquela moral, né. E junto com a esposa, inclusive. Opa, aí sim, aí sim. A Margareth Lopes, bom dia, bora, Margareth, 6h52, Margareth. telefone, isso, pra que as pessoas que saibam do paradeiro, né, do Pedro Henrique, possam entrar em contato e ajudar nas buscas. Ele está desaparecido desde a última sexta-feira, quando foi visto pela última vez no ginásio da Lagoa Maior, onde ele treina o basquetebol. Então, o telefone é 6799-240-0053, 67240-0053. Também tem o 6799-619-8812, 8812. Ah, isso, Toto, isso que eu ia pedir pra você, deixa a imagem desse garoto aí, 99619-8812. Pra você que está nos acompanhando pela rede social e também a TVCHD, imagens do Pedro Henrique, 13 anos, tá, ele mora com o pai, o Fabrício, e desde a última sexta-feira, não retornou pra casa. O pai está desesperado, a família toda desesperada, em busca, né, deste jovem. E claro que nós aqui do Grupo RCN, não seríamos diferentes, também estamos incumbido aí de achar esse menino e se Deus quiser, vai voltar pra casa ainda hoje, são em salvo, tá bom? Então, se você sabe do paradeiro do Pedro Henrique, por favor, ajudar e colaborar aí nas buscas 99-240-0053 e 99619-8812. Bom, Toto, tem um recado importante aí pra nossa audiência, hein, Toto? Isso mesmo, meu caro, vamos falar aqui da Vidrobox, uma empresa que está aí há 24 anos, realizando sonhos, trazendo as melhores soluções e levando qualidade, beleza, estilo, tudo isso pra sua construção. Inclusive, a Vidrobox tem um atendimento personalizado, são produtos inteligentes, exclusivos, pro seu conforto, pra sua segurança. A Vidrobox fica na João Carrato, 1040, o telefone é o 35214042, Vidrobox, é pra quem leva a qualidade a sério. Israel? Muito bem, seu Toto, seis horas e cinquenta e cinco minutos, deixa eu mandar um abraço aqui pra Silvia Helena, e a Vaniele Andrade, e ele, grande Alfredo Neto, que também está nos acompanhando pelas redes sociais do facebook.com, barra JP News, deixa eu dar um pulinho aqui na Cultura TVC também, para ver o pessoal que está mandando bom dia, não para de chegar mensagem, a Lucineia Silva, e também o Carlos Leandro. Muito bem, inclusive a Lucineia Silva, minha filha foi super bem atendida no Hospital Regional, estão de parabéns, a equipe que trabalha lá, dá limpeza, os médicos bem educados, atenciosos, tá certo, a equipe técnica, a equipe da saúde sempre fazendo a diferença no atendimento, seja no Hospital Regional, na UPA ou nos postos de saúde. Seis e cinquenta e seis, eu quero falar pra você, de algo que está acontecendo aqui em Três Lagos, que tem mexido com a cabeça do povo. Ah, mas se tem, é você ganhando um dinheiro, menos espera, tá lá, sendo sorteado. De que forma, seu Israel? É simples, Grupo RCN paga o meu boleto, essa promoção, que é um sucesso. Na sexta-feira, nós tivemos o último sorteio da semana, fechamos com prêmios de mil e seiscentos reais, entregues, dinheiro vivo, dinheiro vivo, não tem esse negócio aí. É importante chamar a atenção disso, que é esse dinheiro que está sendo sorteado, é na mão ali, é um pix, grana mesmo. Grana ali, pago, sorteou, meu amigo, teu nome apareceu lá, é dinheiro vivo que foi pago, mil e seiscentos reais na primeira semana em prêmios distribuídos. Como faço para participar, seu Totó? É fácil? Opa, é muito fácil, muito fácil. Comprando nas empresas parceiras da promoção e também, essa é mais fácil ainda, né? Essa aí, olha, se deixar, passar essa aqui, 3509-7500 é o telefone que você vai acessar o WhatsApp e vai colocar a seguinte senha. Elétrica, boleto, já estou... Boleto. Olha o Israel aí, cansado de falar, já ia fazer errado. Boleto, elétrica 3, essa é a senha que do RCN Notícias coloca. Mas, ó, não é só esta senha, não. Ah, não. Tem durante a programação, cada um dos programas tem a sua senha, na TVC também. TVC. Tem a sua senha, o pessoal da Band também, cada um dos programas também tem sua senha. pessoal da Band, Band Fim. Ótimas, óbvio, tem jeito de participar aí e aumentar suas chances aí incrivelmente e como já o Israel lembrou, né, é dinheirinho vivo aí caindo na sua conta. Dinheirinho vivo, na sua conta. Então participe, Grupo RCN paga o meu boleto, 6 horas e 58 minutos, no próximo bloco vamos falar de cursos profissionalizantes para o segundo semestre. É, mão de obra qualificada que Três Lagos tem essa demanda. Então não sai daí não, eu volto já. RCN Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidro Box, João Carrato, 1040, Estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, 3565, Cicobi Metal Credit, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção, Avenida Capitão Olito Mancini, 3565, Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023 e vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. RCN Notícias. De volta com RCN Notícias desta segunda-feira, às 7 horas e 1 minuto, eu já volto direto com Albert Silva e as notícias do setor policial. Bom dia, Albert, novamente. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência, pois é, final de semana movimentado nas últimas 48 horas no setor policial aqui entre as lagoas, destacando. Vamos para sexta-feira, porque infelizmente aconteceu um acidente na tarde de sexta-feira, que vitimou aí Matheus Conduru de Moraes. O Matheus tinha 24 anos, ele faleceu após colidir aí uma carretinha que transportava um barco, né, com galhos de árvores cortadas. Esse acidente foi na Avenida Ranunfo Max Leal, aqui em Trasagoas, né, a vítima trabalhava em uma empresa, né, aqui em Trasagoas, a empresa Suzano. Ele estava indo sentido ao estado de São Paulo, Israel. Ele pilotava uma moto, uma CBR 600. O motocicleta, devido aí estar em alta velocidade, acabou não conseguindo aí frear a tempo e acabou colidindo aí contra um reboque e acabou falecendo aí no local. Isso aconteceu na sexta-feira. A motocicleta dele aí ficou aproximadamente quase 80 metros, né, da onde foi encontrado aí o corpo aí do Matheus, né. E o senhor que estava dirigindo o carro, Israel, ele que tem 70 anos, o condutor de um veículo, um polo, ele permaneceu no local até a chegada da polícia, disse que o motociclista, sim, estaria em alta velocidade no momento do acidente. Foi isso que ele disse para os policiais que estavam no local, estive no local também, né, após aí algumas horas do acidente, conversei com alguns policiais ali, né, no momento ali e o motorista aí desse carro estava lá também, ficou a todo momento lá e aí, em conversa com a polícia, ele disse assim que o motociclista infelizmente estava em alta velocidade. Infelizmente chama muita atenção, né, envolvendo acidentes com moto aqui em Trasagoas, não é a primeira vez, o trânsito aqui em Trasagoas sempre vem ceifando aí algumas vidas, o problema não é do município porque a cidade de Trasagoas é uma cidade muito bem sinalizada, infelizmente, né, alguns condutores, alguns motoristas acabam cometendo aí alguns erros e infelizmente perdendo a vida nesse trânsito aqui de Trasagoas que é o trânsito que mata, Isael. Infelizmente, seu Albert Silva, infelizmente é o que você disse, é um trânsito que mata. E o que chama atenção também, né, é o abuso da velocidade por partes, né, de alguns motociclistas. Nada justifica, a gente entende a dor do pai, da mãe de ter ver o filho nessa situação, mas o abuso de velocidade de alguns motociclistas acham que nunca serão com eles e acontece essa falha, abusam demais, gente, você vê motociclista aí tanto na Ranufo, na Felinto Miller, na Capitão Linto Mancini, uma velocidade que não é permitida pra via, né, e aí a gente acaba tendo que noticiar cenas lamentáveis como essa que acontece na vida real aqui em Três Lagoas. Meu amigo motociclista, se você não tem dó da sua vida, pelo menos tenha compaixão pelos seus familiares, porque eles estão aqui hoje chorando pela pela sua ida, né, pela sua partida. Albert Silva, é com você novamente aí, algumas outras ocorrências policiais aí no setor policial, inclusive com arma de fogo e violência doméstica, é isso? Exatamente, final de semana movimentado aí com algumas ocorrências nas últimas quarenta e oito horas, Israel, os agentes na delegacia de atendimento à mulher, Adan, aqui em Três Lagoas, prenderam em flagrante um homem, esse homem que tem trinta e quatro anos, ele agrediu aí a companheira mediante ao que, Israel? A enforcamento, enforcamento, acabou quebrando aí o aparelho de celular dela, ameaçou ela e ele ainda estava em posse de uma arma de fogo, viu? Foi apreendido aí um revólver calibre trinta e oito e nove munições intactas. A vítima, após o autor, né, ir trabalhar, sabe o que que ela fez? Muito corajosa, né, da parte dela também, Israel, após o autor ir trabalhar, ela compareceu à delegacia e apresentou um cofre que pertence aí ao companheiro, né, e dentro desse cofre aí foi encontrado um revólver com munições, a vítima relatou lá em depoimento também as agressões por esganadura, assim como apurou também que a arma, ela não estava registrada no nome, né, do autor e aí seria essa arma de uma terceira pessoa, portanto vai ter que se explicar aí de quem que é essa arma aí. Os agentes localizaram esse homem cerca de uma hora após a notícia aí que ela deu aí na delegacia de atendimento à mulher e aí ele imediatamente foi conduzido à delegacia de atendimento à mulher, foi preso em flagrante e aí, Israel, caso condenado, ele pode receber uma pena de prisão de até dez anos, se está aí esse covarde aí, está preso, está à disposição da justiça. Está certo, Albert, obrigado pela sua participação, daqui a pouco você volta com mais informações direto aí das ruas de Três Lagoas. Sete horas e sete minutos, a gente vira a página do setor policial, vamos falar de educação, de cursos profissionalizantes, é, meu amigo, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios do gerente do Senac Três Lagoas, o Ivan Murge. Antes, bom dia, Ivan, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel, bom dia, população de Três Lagoas, eu que agradeço a oportunidade. Agora, Ivan, antes de a gente começar a nossa entrevista, o pontapé da nossa entrevista, estávamos conversando aqui antes dos microfones ligados, a demanda que Três Lagoas precisa da mão de obra qualificada. E aí você aí de casa deve estar imaginando essa mão de obra qualificada deve ser aquele curso que eu não consigo fazer, é aquela profissão difícil? Não, para todas as áreas. Todas as áreas têm necessidade de mão de obra qualificada, sempre e cada vez mais. Nós estamos num município que hoje, pela pujança em si, ele necessita de profissionais cada vez mais qualificados. Várias empresas chegam e vão e sempre na procura de mão de obra qualificada. Infelizmente, a gente não tem uma geração de mão de obra que atenda toda essa expectativa do comércio em geral e também da indústria. E o Senac está trabalhando já há mais de 75 anos formando profissionais qualificados e colocando no mercado de trabalho, inclusive com a possibilidade de cursos técnicos com o campo de estágio supervisionado, que eu falo que é o momento em que o nosso aluno realmente merece o seu lugar, o seu emprego. no momento que ele apresenta aquilo que ele desenvolveu durante o curso, formando a sua competência para o mercado de trabalho. Bom, vamos falar então desses cursos que o Senac está oferecendo, quais são esses cursos já para o segundo semestre ou já estão em andamento? Nós temos cursos agora para o segundo semestre, nós temos o técnico de floresta, nós estamos inclusive com vagas abertas pelo nosso programa Senac de gratuidade, PSG. Está com previsão de início agora no dia 3 de julho. Então, aqueles que têm interesse podem acessar o nosso site e pelo site eles vão conseguir identificar essa demanda, essa oferta de curso gratuito lá. Técnico de enfermagem também, nós temos agora para o dia 14 de agosto, uma turma para iniciar, e o assistente administrativo para o dia 7 de agosto. Então, todas no segundo semestre. Mais para frente, eu tenho mais duas turmas de técnico de enfermagem, que é no mês de setembro e no mês de novembro. Essas são as turmas que a gente tem abertas hoje. Graças a Deus, a gente está com um problema bom, diga-se de passagem, que a gente está com todas as nossas salas ocupadas. Nosso espaço não é o suficiente para a demanda que existe, mas a gente tem um projeto que, inclusive, nem falei contigo, Israel. Nos próximos anos, agora, a gente vai construir a nossa nova escola. A gente vai ter 21 espaços pedagógicos, cozinha pedagógica, salão de beleza, várias áreas que a gente não está atendendo hoje pela falta de infraestrutura, a gente vai começar a atender no município de 3 de agosto. Já passou da hora, na verdade, o SENAC tem investimento grande na construção dessa nova unidade também. Olha só que bacana, né? Ou seja, tem a procura pelo profissional, o SENAC é essa ferramenta que vai te encaminhar para... Encaminhar, quando eu falo, é porque o aluno, quando se matrícula nesses cursos técnicos profissionalizantes, automaticamente, muitos deles já saem de lá empregados, né? Praticamente. Eu posso te dizer, dar um exemplo, do nosso curso técnico de enfermagem que é praticamente o carro-chefe hoje da unidade. Abriu turma em questão de duas semanas no mais, a gente fecha até pela demanda que tem no município desse profissional. Esses alunos, eu arrisco te dizer que de 85% a 90% já saem empregados. É o que eu te falei, eles vão para o campo de estágio desde a primeira oferta, são cinco ofertas no curso. Então, durante o campo de estágio, ele começa a mostrar para o futuro empregador, que são esses nossos parceiros como Hospital Auxiliadora, a CACEMES, o Hospital Regional, começa a mostrar o potencial que ele tem enquanto profissional que está se formando. E os supervisores que vão acompanhando da própria instituição acabam avaliando e tem alunos que antes de completar o ciclo do técnico, eles já estão empregados como Auxiliador de Enfermagem e depois que se formam são contratados como técnico de enfermagem. Então, na média, 85% a 90%, que hoje nós somos o principal formador aqui no município de Três Lagoas. Muito bem. Agora você falava do curso técnico para a área da floresta, Três Lagoas, toda a região leste do estado de Mato Grosso do Sul parece que vai se transformar mesmo aí nesse setor da engenharia florestal e da celulose, porque o município vizinho também já está se preparando para receber uma nova indústria e o SENAC também estará acompanhando esse desenvolvimento. Com certeza. É exemplo do que acontece em Três Lagoas, está acontecendo em Ribas do Rio Pardo. Nós estamos com uma proposta grande com a Suzano. A gente iniciou cinco cursos no ano passado formando profissionais no mercado de trabalho para várias áreas, vários segmentos com a intenção de geração de renda. Agora, a partir do mês de agosto, a gente está retornando essas são mais 11 formações, se eu salvo engano, não me lembro agora com certeza, mas são mais de 11 formações que a gente vai ter agora de capacitação pela Suzano em Ribas do Rio Pardo. São cursos que a Suzano está bancando e gratuito à população. A Inocência também está com a chegada da Arauco. A Arauco já vem fazendo um trabalho grande no município de levantamento de necessidade. Nós estamos já trabalhando, temos uma proposta já para agora para o segundo semestre para a população de Inocência e iniciamos a formação de uma nova proposta para 2024, que é um volume maior, justamente para poder preparar a população para quando chegar esse movimento todinho, que tem uma previsão para início de 2025, início da construção da indústria de celulose, a população já está preparada. Semana passada estive em São Paulo numa reunião com o diretor-presidente da Arauco Brasil, onde estavam todos os fornecedores e lá a gente até fez a questão de pedir estava o Sebrae, estava o Senai, estava o SESI, estava o Senac e a gente pediu um levantamento das empresas que vão atuar como fornecedores para a gente começar a fazer um ativo com elas procurando já qual é a necessidade de mão de obra que vocês vão ter. em cima dessa necessidade a gente vai montar essa proposta para atender e formar a população tanto em inocência como aqui também em 3 de agosto, que aí eu já tenho noção do que eles precisam, a gente começa a formar porque pode ter a possibilidade da pessoa formada aqui ou inocência ser contratada por essas empresas que vão para fazer a montagem e depois também durante a operação da Arauco Celulose. Então está muito pautado nessa realidade, nessa necessidade, a proposta que a gente já tem hoje planejada com eles e a gente está montando para 2024 também. Agora Ivan, você que sempre está acompanhando toda essa movimentação e desenvolvimento junto com o Senac, você acabou de falar que as salas de aulas estão sempre cheias. A população de 3 de agosto tem realmente se atentado a isso, a esse momento de se profissionalizar, esse momento de estar se capacitando, até mesmo aqueles profissionais que querem mudar de ramo e indo até o Senac para fazer esses cursos? A gente tem um percentual interessante de pessoas interessadas e buscando capacitação, tanto no Senac como outras instituições. Mas a gente vê ainda que existe a grande parte em si não tem essa preocupação. De repente, pela necessidade de trabalhar e não enxergue a educação no momento como algo que seja importante. Então, quer trabalhar para ganhar dinheiro. Mas esquece que as empresas que estão chegando estão nessa mudança depois do pós-Covid, com a necessidade de novas mãos de obras, novas formações, esquecem que a educação é o melhor caminho. Porque se eu quero um melhor emprego, se eu quero crescer na empresa que eu estou trabalhando, eu preciso me formar, eu preciso desenvolver novas competências para estar no mercado. Porque hoje a gente tem que falar, para estar no mercado, aquele conhecimento que você teve ontem já não serve hoje. Então, a gente vai se moldando através da educação, buscando novas informações, seja com cursos ou de repente até para o interesse pessoal pesquisando. mas o ideal é que ele tenha uma formação, que ele possa ter uma base, e o Senac traz isso. Então, nós trabalhamos hoje com metodologias ativas, com tecnologia, a gente usa o álcool de realidade virtual, tudo numa analogia, trazendo situações onde o aluno possa pensar. Então, o ator principal do processo de ensino e aprendizagem é o aluno. Então, nossos professores são apenas pessoas que estão mostrando o caminho, mas todo desenvolvimento é trabalhado nele durante o processo. Então, a ideia de trazer tecnologia é justamente isso, como está esse boom agora com novas tecnologias, a gente precisa mostrar o que o mercado hoje tem de inovação. E a gente está trabalhando isso nas salas de aulas. Mas ainda penso que a população poderia ficar um pouco mais atenta e buscar um pouco mais, porque as oportunidades da nossa região são imensas, essas celulose, inclusive. É muita oportunidade, mesmo esse final de semana até que eu conversava contigo, estava em uma roda de conversa com alguns engenheiros do setor de celulose e eles reclamavam dessa falta da mão de obra e os salários não são salários... Não, são salários bons, com bons também a participação. Enfim, então você, meu amigo, você, minha amiga, se quer realmente se colocar no mercado de trabalho e aproveitar esse momento, procure o Senac, porque lá no Senac os cursos são profissionalizantes e, ó, 75% já matriculou, você pode ter certeza que vai ser contratado sim. Agora, vamos falar desse novo projeto do Senac, dessa nova estrutura, já tem já uma área já certa onde será construído esse novo Senac? No ano passado nós fizemos aquisição da área onde funcionava antigamente, a Aviação São Luís. Fica bem do lado da nossa irmã, nossa co-irmã lá, o Sesc. Do lado do Sesc, aquela área grande ali, o Senac adquiriu. Já estamos com o projeto sendo desenhado, já temos uma noção mais ou menos de como vai ser a estrutura, mas uma escola grande. O primeiro projeto estava na média de 5 mil metros e 200 quadrados de construção. Meu diretor até pela área pediu para recalcular um pouco menos, mas a previsão que a gente tem é de mais ou menos 21 espaços pedagógicos com áreas convencionais, com a área de tecnologia, focando bastante essa possibilidade de inovação, sala de Microsoft, salão de beleza, duas cozinhas pedagógicas, tudo para a gente poder atuar de forma geral dentro dos segmentos que o Senac atua hoje no Estado. O Senac das Lagoas hoje atua mais fortemente em informática, gestão e área de saúde, mas com a nova estrutura que está com a previsão de 3 a 5 anos, a gente está sobreestimando também, mas a gente deve estar inaugurando a nossa nova escola ali ao lado do Sesc, aí a gente vai ter novas oportunidades, novas possibilidades, inclusive com o início com vários cursos gratuitos para a gente realmente poder mostrar o potencial da nossa estrutura e formando profissionais dos segmentos que a gente não atuava ainda em 3 de agosto. 3 de agosto mais que merece, o Senac está fazendo esse investimento aí na casa de mais de 25 milhões de investimentos para essa construção da nossa nova unidade. Até o Senac também precisa se reestruturar para atender toda essa demanda com esse boom, né? A mudança está muito grande e a gente precisa se adequar, né? E aí a gente fala dessa indústria que está vindo para a inocência, vai refletir imensamente aqui em 3 de agosto. Com certeza. A gente tem conversado inclusive com o Juninho da Brasel, que tem uma pessoa bastante ativa no setor e com a abertura da Aqualinda aqui em Andradina, o receptivo é 3 de agosto. Tem muita demanda para a formação inclusive para restaurantes, hotéis, porque o pessoal que está chegando, se eu não me engano, são 150 mil pessoas por dia que tem capacidade ou mais até o Parque Aqualinda e essa pessoa chega no aeroporto de 3 de agosto, Andradina não tem estrutura suficiente para atender tudo o que vem e a gente acaba sendo esse receptivo. Então, tanto de hotel como bares, restaurantes, a gente está agora com uma proposta com a Brasel também tentando fechar essa parceria para formar, inclusive utilizando espaço lá da Cozinha Show no Shopping Carpurante da Brasel para a gente também trabalhar com cursos para a população de 3 Lagoas. Está vendo? Pois é, 3 Lagoas vivendo esse momento aí, nesse boom do setor e a gente sempre fala aqui e pede para vocês olha, não é apenas um setor industrial que precisa da mão de obra, não, são vários setores de bares, restaurantes, farmácia, área de saúde, educação, enfim. Bom, Ivan, basta procurar até um Senac que os cursos existem, está aberto. Com certeza, se por acaso não tiveram o curso de interesse, é interessante que procure o nosso atendimento e manifeste o seu interesse e com base nessas informações a gente vai montando os próximos programas dos próximos cursos. Então, tem interesse, procura lá, vai investigar o nosso portfólio amplo, então, o seu interesse a gente quer atender, a gente quer te formar e colocar no mercado de trabalho. O Senac tem mais de 75 anos com expertise em formação profissional e a gente conta e estamos à disposição de cada um que tem esse interesse e buscar essa mudança de vida. Eu falo que é a escola dos sonhos, a gente realiza sonhos e é muito gratificante participar de um projeto como esse que visa realmente colocar a pessoa no mercado de trabalho e dar uma condição de vida melhor. Eu fico impressionado, Ivan, porque esses tempos, acho que no início do ano eu fiz uma reportagem com a irmã do Senac, o Senai, e aí eu falei assim, mas e a procura por esses jovens? Ele falou, aí no caso, o gerente lá do Senai, agora não vou me recordar, o Rodrigo, o grande Rodrigo, um abraço para o Rodrigo, ele falou assim, é impressionante, porque o setor da indústria, ele já parece que estão aqui no portão, a impressão que eu tenho que estão no portão, o jovem faz a inscrição, ele já pega o nome, o telefone, já para absorver este profissional, no Senac também não é diferente, não é? Não é diferente, é a mesma coisa, nós fizemos em 2021 um projeto com a Brasel, nós formamos 20 pessoas matriculadas no curso auxiliar de cozinha, fizemos a interação com o mercado, trouxemos em três levas empresários do setor para fazer um bate-papo com os alunos, já no final da formação, foi um mês, período integral, e esses empresários cederam espaço para fazer estágio, dos 16 que a gente formou, se eu não estiver enganando, 13 já saíram contratados, porque não tem profissional formado, foi a primeira turma que a gente fez, os outros três não optaram porque tinham um projeto diferente, queriam atuar de forma diferente, mas se todos quisessem, porque quatro acabaram desistindo por questão pessoal, mas os 16 que se formaram, se quiseram, já estavam empregados no mercado de trabalho, tão alta é a necessidade que tem de mão de obra qualificada, principalmente o setor de gastronomia, com a nova escola a gente vai atender essa demanda também. Pois é, então está aí né gente, então se você quer realmente trabalhar, quer entrar em qualquer que seja a sua área, saúde, gastronomia, ou até mesmo o setor industrial, procure o SENAC, porque lá tem um curso profissionalizante, até eu fiquei interessado mais pelo conhecimento, de conhecer o setor florestal, do que atuar mesmo lá, mas eu fiquei interessado nesse curso, só que a carga horária acabou não ia, não ia dar certo para mim não, viu seu total, mas eu fiquei interessado mesmo no curso pelo conhecimento, porque realmente me chamou muita atenção esse setor de florestal, que o curso que está, está aberto ainda lá né, isso, técnico de floresta aberto, técnico de floresta, previsão de início agora mês de julho. Muito bem, Ivan, obrigado por você ter vindo até aqui, conversado conosco, as portas do RCN, do grupo RCN, sempre estarão abertas aqui para o SENAC, para a gente divulgar, né, divulgar para a população essas oportunidades de poder entrar no mercado de trabalho. Com certeza, eu agradeço a oportunidade, quem tiver interesse, pode procurar no 3509-5100, ou na Avenida Antônio Trajão, 216, bem próximo ao relógio central da cidade. Bem no centro de Três Lagos está a escola, por enquanto, está lá a escola do SENAC, porque em breve estaremos lá na nova escola, estrutura, muitas salas de aula, hein? Com certeza, bastante. Faço questão de estar lá. Com certeza. Obrigado, Ivan. Obrigado. Sete horas, vinte e três minutos, vamos até Campo Grande, lá nos estúdios da Rádio CBN, emissora que compõe o grupo RCN, com o Matheus Siqueira que está por lá, é Matheus Siqueira, não, Siqueira é o nosso aqui, Siqueira é o Matheus, o outro Matheus lá, vai trazer os destaques da nossa capital. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Então, Israel, o Procon MS está alertando para golpes com mensagens falsas. Algumas empresas têm recebido mensagens e notificações falsas, alegando abertura de reclamação no Procon. As denúncias relatam a existência de um anexo denominado verificar autos, que se trata de um conteúdo malicioso. A orientação é que as mensagens recebidas por e-mail e por WhatsApp não sejam abertas, já que as verdadeiras reclamações são feitas pelos canais oficiais e institucionais do Procon MS. Nesse caso, os e-mails são vinculados ao domínio arroba.procon.ms.gov.br O órgão também avisa que esse golpe tem sido aplicado em âmbito nacional envolvendo outros Procons. Então, é necessário redobrar a atenção e denunciar o recebimento desse tipo de mensagem. No caso de dúvidas, está disponível o telefone 67-3316-9800. 3316-9800. Eu volto com vocês, Rael. Obrigado, Matheus Adriano, é o nosso repórter lá da CBN em Campo Grande. Fiz a confusão aqui com o nosso Matheus Siqueira, nosso diretor técnico, mas está tudo certo. Obrigado aí, Matheus, por ter trazido essa notícia, desse alerta para golpe que o Procon está alertando para o Procon e o Mato Grosso do Sul está alertando aqui a população e alerta de golpe na internet, né, Totó? Tem muita gente... E como tem, né? Tem gente que faz questão de ser vítima desses estelionatários, desses golpistas. Então, está aí. Tem que tomar cuidado. Muito cuidado com essas mensagens via WhatsApp, via e-mail do Procon, né? Dizendo que você tem que regularizar alguma pendência. Cuidado! Esses órgãos não mandam. não mandam. Nenhuma mensagem para você. Nenhuma. Nada. Nada, nada, nada. Nem bom dia. Nem bom dia. Aliás, só fica sabendo que tem algum problema com eles quando você vai tentar abrir uma conta ou coisa parecida. Exatamente. Aí, opa, tem uma restrição aqui em vosso nome. Então, aí você procura esses órgãos. No caso contrário, você receber alguma coisa aí é fake mesmo. Apaga. delete. Isso não faz parte. Não é verídico. É golpe. Tá bom? Sete horas, vinte e cinco minutos. Vamos tomar um café? Vamos, vamos. Um cafezinho e volto já. Apoio Hospital Auxiliadora 104 Anos de Cuidado com a Vida Vidro Box João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e esse instrumento poderoso são as audiências públicas um espaço de diálogo aberto onde projetos de impacto na sociedade são debatidos parlamentares associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso estado educação infraestrutura agronegócio segurança diversidade inclusão desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023 e vem muito mais pela frente e aí vamos decidir juntos acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o estado do Pantanal construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 venha construir com a gente A cooperativa de crédito Cicope Metal Credit é a mais nova parceira do RCN aqui você é dono conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial consulte as regras temos as menores taxas da região nosso atendimento é diferenciado e muito mais quer saber mais benefícios venha nos visitar rua doutor Munir Tomé 764 sala 2 rcm notícias opa de volta seu totó 7 horas e 29 minutos obrigado pela companhia para você que está me ouvindo pela cultura FM obrigado você que está me acompanhando pela tvchd canal 13.1 e também é claro os nossos amigos internautas facebook.com jpnewsms facebook.com cultura tvc tá certo certo inclusive tem aqui no nosso whatsapp aqui uma patrícia parecida da sil tá ligadinha aqui também a margaret lopes também pelo whatsapp que mandou bom dia pra gente tudo inclusive ela está falando sobre esse menino que está desaparecido sobre as informações no whatsapp no whatsapp no face também já vi várias postagens aí pessoal preocupado corrente positiva pra gente encontrar o pedro henrique se Deus quiser também tá ligadinho aqui o éder medeiros também da mesma forma ligadinhos aqui no nosso rc notícias dessa manhã de segunda-feira que delícia nossa tô feliz demais eu também não não senti firme não senti firme totó pense bem é segunda-feira então é o momento de você esquecer o passado e ter a oportunidade de construir uma nova história é otimista demais sempre muito bem sempre não desisto nunca tá certo brasileiro viu vamos pras ruas de três avanços com o albert silva chegando com mais destaques bom dia albert novamente bom dia Israel bom dia pra toda a nossa audiência algumas oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho que a casa do trabalhador tem pra você que fica na rua Moneiro Tomé número 86 no centro aqui de Trasagos como ajudante de açougueiro auxiliar de cozinha auxiliar de mecânico de autos tem também costureiro na confecção em série mecânico de manutenção de caminhão diesel mecânico de manutenção de motores a diesel tem também motorista de carro de passeio motorista de ônibus rodoviário tem oportunidades aqui também para oficial de serviços gerais e manutenção de edificações ó vagas também aqui ó pra operador ou operadora de caixa são três oportunidades tem também repositor em supermercados e técnico em segurança do trabalho se interessou por alguma dessas vagas entre em contato na rua Moneiro Tomé número 86 no centro tem um telefone também de contato que é o 3929 1938 lembrando que a casa do trabalhador funciona todos os dias das 7 até as 17 horas não fecha para o horário de almoço tem também o aplicativo Israel da Funtrab que é o aplicativo MS Contrata Mais esse aplicativo você vai ver as vagas não só aqui de Transagoas mas também de alguns municípios aqui do nosso estado no Mato Grosso do Sul e você pode atualizar aí a sua situação cadastral aí desse aplicativo então sempre tá atualizando aí pra você ficar a par e saber das vagas que tem aqui no nosso estado no Mato Grosso do Sul aplicativo MS Contrata Mais baixa aí no seu celular e você vai ficar bem atualizado portanto Israel essas são as oportunidades pra essa segunda-feira de começar com o pé direito e tem algumas vagas na casa do trabalhador é só procurar bacana Albert obrigado viu é isso mesmo segunda-feira aí se você tá procurando oportunidade Casa do Trabalhador ofertando aí essas vagas de empregos e lembrando que você pode saber mais informações acessando aí o aplicativo né Contrata MS ou indo diretamente na Casa do Trabalhador 7 horas 32 minutos eu volto a Campo Grande agora com a jornalista Cris Reis ela que é a nossa corredora oficial do grupo RCN que irá nos representar inclusive na maratona de Campo Grande lembrando que ela vai fazer os 7 quilômetros que ela chega com os destaques é Cris pode pôr esse sorriso no rosto esse brilho não é nem a maratona que ela ia fazer? não ela vai fazer os 7 ela tá treinando mas nós iremos acompanhar a Cris aí nessa trajetória da vida dela passo a passo dos 7 quilômetros esse ano é 7 ano que vem os 21 e aí 2025 ela vai para os 42 tem fé não é mesmo Cris? vamos lá Cris bom dia e qual que são o destaque aí na manhã desta segunda em Campo Grande? bom dia Israel é eu já tive melhor nessa questão da corrida viu eu vou contar pra vocês que eu já corri a São Silvestre foi antes da pandemia eu tava melhor preparada estava me preparando melhor mas aí vamos chegar lá na meia maratona em algum momento o destaque hoje é que tem audiência pública às duas da tarde aqui na Assembleia Legislativa pra tratar sobre a reforma tributária então nós estamos atentos a esse tema aqui na CBN nós iniciamos essa semana também várias entrevistas a respeito deste assunto que precisamos acompanhar como eu disse na semana passada tá todo mundo bem atento a toda essa questão da reforma tributária que tá tramitando lá em Brasília Cris obrigado pela participação uma ótima semana pra você a gente se vê amanhã aqui no RCN Notícias 7 horas 34 minutos há poucos falamos aí do hospital Magid Tomé que completou um ano e teve né a presença do ex-governador Reinaldo Azambuja ele que é o presidente do partido estadual integrantes do diretório estadual do PSDB estiveram aqui em Três Lagoas e entre os tucanos o nome surge como pré-candidato à prefeitura da capital da celulose confira na reportagem a corrida eleitoral municipal já começou e o PSDB partido dos tucanos esteve reunido em Três Lagoas o presidente do partido estadual ex-governador Reinaldo Azambuja encabeçou a comitiva que irá visitar várias cidades da região leste em Três Lagoas o nome do presidente da câmara o vereador Cassiano Maia é dado como certo para pré-candidato à prefeitura de Três Lagoas como destaca Azambuja a gente vem eu vou ter uma reunião com o Ângelo com a equipe dele de trabalho eu como presidente estadual do PSDB venho aqui para ter uma reunião também com o Cassiano e com os pares ali os vereadores e nós temos o nome o nome é do Cassiano é a pessoa que a gente entende que tem toda a qualificação como profissional médico como homem sensível às causas como experiente gestor foi secretário do município ajudou a construir uma administração exitosa e de bons resultados para Três Lagoas junto com a equipe do Ângelo Guerreiro então agora é buscar alianças buscar realmente um plano de governo que dê continuidade ao bom trabalho que a equipe do Ângelo realiza inovar naquelas demandas porque a sociedade sempre tem novas demandas e o Cassiano é muito focado para essas novas demandas que a sociedade cobra do gestor do bom gestor que eu tenho certeza que ele será um grande gestor se assim é a população hoje é um pré-candidato e nós vamos fazer todo o esforço nosso, eu como presidente para viabilizar organizar essa candidatura buscar os partidos aliados para a gente colocar o nome do Cassiano à disposição e apreciação da população de Três Lagoas porque a escolha é de vocês eles que vão escolher mas eu tenho certeza que nós estamos ofertando o que tem de melhor como homem público honesto transparente competente que sabe fazer uma boa gestão e que vai estar representando o nosso partido aí o ano que vem nas eleições municipais Cassiano Maia é médico e atualmente presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas por sete anos esteve junto ao prefeito Ângelo Guerreiro como secretário de saúde na gestão e vereador da base o presidente da Câmara de Vereadores se diz preparado para a corrida eleitoral para a prefeitura de Três Lagoas realmente é uma grande responsabilidade nosso ex-governador Reinaldo Zambuja um gestor em excelência que soube realmente colocar o nosso estado nos melhores patamares a nível nacional é com muita responsabilidade que eu encaro esse desafio realmente venho me preparando aí nos últimos sete anos como secretário municipal agora como presidente da Câmara de Vereadores realmente isso é um aprendizado que eu vou tentar trazer para o nosso município tentar fazer essa corrida aí com muita sabedoria com muita humildade para que a gente consiga realmente fazer o melhor pelo nosso município O prefeito Ângelo Guerreiro também admitiu o nome do Cassiano mas pontua ser muito cedo para cravar o nome de Cassiano Maia como pré-candidato mas confirma o nome como uma pessoa conhecedora da cidade digamos que sim pode sim surgir outros nomes mas hoje é um nome que hoje faz parte desse não do grupo de Ângelo Guerreiro mas do grupo da família Três Lagoas podemos assim dizer de uma boa parte de conhecimento da parte administrativa que nós estamos há sete anos à frente do governo municipal né claramente que ainda é muito cedo para nós nos referirmos mas faz parte a política de entrega para a população isso é muito importante a todos nós com responsabilidade para o presidente do partido estadual não estão descartadas alianças com outros partidos em busca de um nome que irá governar Três Lagoas como explica Reinaldo Azambuja a gente conversa com todos né toda a gente não veda nenhuma conversa com partido nenhum conversei recentemente com o ex-governador André com o atual presidente que é o Moca converso muito com o Eduardo com o Simone agora essa é uma construção que passa muito pelos interesses de Três Lagoas então eu não tenho dúvida que além do MDB o PP republicanos próprio União Brasil que recentemente foi adversário do Eduardo Rida mas tem através das lideranças do União se aproximado e todos os outros partidos o PL o PSB que esteve conosco o PDT que esteve conosco na campanha majoritária porque é uma construção política você faz com aliados ninguém governa sozinho e os aliados são importantes para a gente poder desenvolver boas políticas públicas que é isso que eu não tenho dúvida que o Cassiano está imbuído olhar Três Lagoas e cuidar da cidade como o Ângelo tem feito com competência e com resultado que melhora a vida das pessoas e o governador Eduardo Rida com certeza continuando essa grande parceria com toda essa região é meus amigos ano que vem eleições municipais então está aí os partidos já se articulando e colocando as cartas na mesa e você é você mesmo do outro lado você vai escolher quem será o próximo prefeito e os vereadores aqui em Três Lagoas 7 horas e 40 minutos Antônio Luiz e aquele recado especial pois é olha mexer com obra não é fácil né mexer com obra mexer com reforma muito menos barato não é mesmo? mas com estoque materiais de construção você encontra tudo eu disse tudo isso mesmo tudo que você precisa para a sua construção ali ó do básico até o acabamento e o melhor de tudo ainda com preços acessíveis na estoque materiais de construção você encontra profissionais que entendem do assunto vão te ajudar aí a encontrar as melhores soluções lembrando que toda semana tem promoção então só dá uma passadinha ali na estoque materiais de construção para você conferir fica ali na Capitão Linto Mancini 3.565 o telefone é o 3.5.2.2.0.4.5.4 estoque materiais de construção Israel sou eu muito bem seu Totó mais uma vez só para te lembrar que 3.5.0.9.7.5.0.0 é o WhatsApp do grupo RCN onde você participa agora de toda a programação desde o como que é a madrugada aqui com a Dombone? é hoje nós estamos com o Jean sim mas qual que é o nome do programa dele mesmo? Os Amigos da Cultura Os Amigos da Cultura aí o RCN Notícias depois vem o Alô Cultura tem o programa da nossa amiga também que é a da Larissa Bom Dia Cultura Bom Dia Cultura de toda a programação aquele WhatsApp que você tinha antigamente lembra? aquele não funciona mais tá bom? então o novo é 3509 7500 continua a mesma coisa pode mandar sua nota de áudio sua mensagem de texto a sua selfie enfim participe e claro por lá você fica por dentro também de todo de toda a promoção que o grupo RCN está lançando aliás deixou a falar aqui da Vilma Neri que mandou um áudio aqui falando que tá ligadinha com a gente nessa manhã de segunda-feira inclusive elogiou as minhas vestimentas obrigado viu Vilma viu tá sentiu falta da sua camisa existem pessoas que tem muito bom gosto já sentiu falta das suas camisas floridas exato teve uma época que eu gostava dessas camisas floridas sim sim teve uma época que tinha bom gosto passeava na praia e tal aí quando vem do trabalho não dá pra usar né Totó mas tudo bem que bom que você pode usar uma camisa florida ó e por falar em camisa chama-se estilo é estilo um dia você vai ter um eu vou chegar lá no TVC agora a camisa florida vamos ver se o meu chefe e minha coordenadora o Estevam vai gostar vai amar ele vai amar e por falar em amar você já tá participando do grupo RCN paga meu boleto ah meu amigo sorteios de 100 200 300 até 500 reais já pensou chuchu é coisa boa hein no pleno dia 26 você é ansioso pelo quinto dia útil que só estará lá na semana que vem colocar essa mão nessa grana é meu amigo grupo RCN paga o meu boleto para participar é muito fácil basta mandar a mensagem aqui pra nós aqui boleto elétrica 3 3509 7500 ou ou aumente sua chance compre em uma loja participante e são demais e são diversas lojas poços de combustíveis parati e uniquei lojas de materiais de construção RKM máquinas elétrica 3 ótica especializada gula alimentos refeição lá o restaurante ah meu amigo tem várias não não tem vários segmentos em que você vai comprar não é assim uma compra exorbitante não pensou você comprando uma fita isolante então olha já faz lá o seu registro lá e de repente está ganhando aí de 100 até 500 reais ei Totó eu queria hein queria muito não podemos né mas muito mesmo 7 horas e 44 minutos vamos pra onde agora Totó tomou um café tomou um café isso então eu volto já com mais informação R.C.N. Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você R.C.N. Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olito Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade E que por meio de um instrumento democrático O futuro é construído Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul E esse instrumento poderoso são as audiências públicas Um espaço de diálogo aberto Onde projetos de impacto na sociedade são debatidos Parlamentares, associações e cidadãos juntos Definindo o futuro do nosso Estado Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão Desenvolvimento e meio ambiente Foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023 E vem muito mais pela frente E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais E compareça às audiências públicas Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul O Estado do Pantanal Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo telefone 2105 3501 Ou WhatsApp 2105 3500 A cooperativa de crédito Cicope Metal Crédito É a mais nova parceira do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor opção financeira da região E saiba alguns motivos para fazer parte Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas da região Nosso atendimento é diferenciado E muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 RCN Notícias É, Totó Reta final no RCN Notícias Desta segunda-feira Passou, ó Está lá de dito Maravilhosamente Rápido, né? Muita informação Muito entretenimento É o que nós temos aqui Tony Luiz, antes de chamar a próxima reportagem Vamos reforçar novamente do Pedro Henrique Ah, é verdade Porque as pessoas estão compartilhando nas redes sociais Estão compartilhando em todas as plataformas digitais E nós aqui também Gente, essa imagem que está aí no seu televisor No seu smartphone É o Pedro Henrique de 13 anos Ele está desaparecido desde sexta-feira E os telefones de contato também estão aí Que bom que o Três Lagoas se mobilizou, né? Em busca desse jovem Que foi visto pela última vez Na sexta-feira No ginásio da Lagoa Onde ele treina Basquete Várias mensagens Realmente estão chegando No meu WhatsApp No WhatsApp aqui da Cultura FM Enfim Três Lagoas inteiras Em busca aí do Pedro Henrique Está certo? Vamos lá, Totó Então, de informação Vamos Gente, olha que bacana esse projeto O Circuito Arte na Comunidade Promove atividades lúdicas em escolas públicas Sobre a conscientização e a importância da mobilidade elétrica E da sustentabilidade A equipe desse projeto está em Três Lagoas Irá percorrer diversas escolas até o dia 29 de junho E a nossa equipe foi lá conferir O projeto é itinerante E oferece oficinas, palestras E atividades culturais A estudantes do ensino fundamental e médio Durante as ações O intuito é ensinar os alunos Sobre a importância da sustentabilidade E da mobilidade elétrica Mudando assim A visão sobre o meio ambiente Uma das atividades realizadas pelo projeto É a reciclagem Os alunos levam para a escola Algum tipo de material reciclável de casa Como garrafas pets, latas de achocolatados ou leite em pó E transformam em instrumentos musicais Como chocalhos e tambores O coordenador do projeto, Igor Dib Explica que o objetivo dessa atividade É conscientizar a criança De que um material que iria para o lixo Pode ter outra utilidade O foco do projeto é plantar essa sementinha Nas cabeças das crianças Para que eles olhem aquele material Que normalmente ia parar no lixo na casa deles E que eles saibam que aquilo pode se tornar uma outra coisa Mesmo a garrafa Tem o exemplo que eu falei do chocalho Mas pode se tornar uma horta Pode se tornar outros tipos de brinquedos Então o projeto tem como fundamento Dizimar essa ideia da sustentabilidade E da conscientização para a população Principalmente as crianças mais carentes O Circuito Arte na Comunidade Percorre as escolas do estado de São Paulo E de Mato Grosso do Sul Nas escolas de Três Lagoas O tema principal é energia limpa E as formas de utilizá-la Uma outra atividade que é desenvolvida É um jogo de tabuleiro em tamanho real Em que os alunos, conforme vão avançando nas casas Aprendem a sustentabilidade em ações do dia a dia Economizar água, utilizar energia solar E manter o ambiente limpo São algumas das peças do tabuleiro A atração que os alunos mais gostam É a realidade virtual Eles colocam o óculos e viajam para vários países Sem tirar o pé do chão Por meio dessa atividade, eles conhecem culturas diferentes E aprendem mais sobre esses países Com os óculos de realidade virtual Os alunos visitam várias regiões do mundo Desde a Ásia até estados brasileiros Como Pará e Rio de Janeiro A visão é de 360 graus E permite a sensação de estar inserido Fisicamente nos espaços Essa experiência, segundo o projeto Pode ajudar na reflexão sobre preservação Ou degradação do meio ambiente E no nosso vídeo elas vão para o Peru Elas fazem um voo de paraquedas no Rio de Janeiro Eles vão até para uma favela na Índia Então tem essa conscientização de realidades do mundo Quando a criança está em um lugar da Índia Vai ver lá uma realidade mais carente Ou quando ele está no Machu Picchu Ver aquelas montanhas lindas E assim, é um sucesso absoluto Em Três Lagoas, o projeto passará por cinco escolas municipais E recebe patrocínio da CTG Brasil Uma das líderes em geração de energia limpa no país Os profissionais da educação reconhecem a importância De falar sobre sustentabilidade com os alunos A professora Fálda de Moura Dá aulas no Ensino Fundamental 1 Na Escola Helene de Sacosta E ela destaca a necessidade de falar com os alunos Sobre meio ambiente e sustentabilidade Eu acho que esse projeto, ele é importante Porque ele coloca na cabeça das crianças Desde cedo a importância da conservação do meio ambiente Então quando você fala em sustentabilidade Você está ensinando para elas Que tudo que nós temos hoje Deve ser preservado para que futuras gerações possam utilizar E para as crianças, o projeto foi sucesso absoluto No início das atividades, os alunos ganharam um passaporte especial Um livrinho temático com dicas sobre sustentabilidade E que ao final, completava com um carimbo Validando cada atividade Os pequenos aprenderam a importância de preservar o meio ambiente Além de se divertirem com as brincadeiras Muito legal Qual foi a que você mais gostou? De todas, que está muito legal Isabela, o que você está achando dessas atividades hoje? Muito legal Qual que você mais gostou? Todas O que você aprendeu até agora? Bater esse tambor aqui e o negócio lá de... Do dado lá O que você está achando dessas atividades hoje aqui? Legal Qual que você mais gostou? É... O óculos O que você está achando dessas atividades? Da hora, foi legal, hein? Qual que você mais gostou? Todas O que você está achando dessas atividades hoje aqui? Ah, estou achando legal Primeira vez aqui na escola Qual atividade você mais gostou? Ah, da bicicleta ali 7 horas e 54 minutos Totó, eu gostei de todas também De todas Todas Achei muito bacana e eu gostei de todas É legal assim, né? Mas é opinião, né? É, da criançada É verdade E é muito bacana Eu gostei de todas E é muito bacana esses projetos, né? Que envolve toda a sociedade Toda a comunidade Principalmente essa garotada É, garotada Isso, precisam Precisam mesmo Pro pessoal sair do eletrônico aí E ter Essa interação Que isso é uma coisa necessária A gente não pode deixar isso de maneira nenhuma E só pra lembrar você, papai E você, mamãe Estamos às vésperas aí das férias escolares Do mês de julho Isso Tá bom? E aí vem Aí vem Aí vem Toda a tropa de elite estará Felicidade dos professores A tropa de elite estará pronta em casa Com todos os amigos, primos ali Você vai ter ideia de que eles vão acordar e vão continuar ali Ali Com fome, pedindo Isso E tudo mais Mas é muito bacana, né? Ah, claro Eu particularmente gosto muito Deixa as crianças lá Inclusive Ah, você vai estar de férias nessa época Vai aproveitar realmente Já preparou aí já um Já preparei todo Uma agenda pra isso Uma agenda, bicicleta, futebol A dona Ingrid Isso, tem que manter o culpado Exatamente E cansado Claro Ativo e cansado E cansado Tá certo? 7,56 Gente, apenas 12,54 4% das pessoas tomaram reforço contra a Covid-19 bivalente em Três Lagoas Já são quase dois meses após a liberação da vacina bivalente para todos aqueles com mais de 18 anos de idade E até nesta quinta-feira, na última quinta-feira, Três Lagoas registrou apenas 12,54% da cobertura vacinal da dose de reforço para a Covid-19 Segundo informou a central de imunização que é da Secretaria Municipal de Saúde A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 90% do público geral, acima dos 18 anos, que corresponde a 90.475 pessoas Entretanto, apenas 11.954 pessoas compareceram nos postos de vacinação, representando então aí 12,54% Os números seguem o mesmo cenário registrado em todo o país, com a procura abaixo de 15%, como também a cobertura especialmente baixa entre os mais jovens na cidade, diferentemente dos jovens, dos idosos, que são os que mais vacinaram Muito bem, 7 horas e 57 minutos Vamos falar agora de saúde, né? Porque o pessoal do CCZ fizeram ali um monitoramento na Lagoa Maior, atrás do Carrapato Estrela Confira A ação foi realizada nas áreas verdes, em torno da Lagoa Maior, principal cartão postal de três lagoas O monitoramento é feito nesse local, porque há animais silvestres Atualmente, em média, são mais de 60 capivaras que habitam na Lagoa E de acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, o Carrapato Estrela, transmissor da febre maculosa, pode ser encontrado nesse tipo de animal As equipes da Secretaria de Saúde e da Secretaria do Meio Ambiente realizaram um procedimento por meio de uma tela Com um pano branco, que pode ser de EVA ou TNT, que é passada pela grama O coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Ottoni, detalha como o monitoramento é feito E vai estar arrastando um pano branco, que pode ser de TNT ou material específico, com uma corda, ele vai rente a grama Andando ali por volta de um metro e meio, dois metros, você vai devagarzinho, para, porque pode cair por cima Aí analisa por cima, vira devagarzinho ao contrário e olha se tem algum carrapato Se tiver algum carrapato, já chama ali a parte da entomologia, vem com a pinça, o tubito ali com álcool e coloca dentro E vai fazendo a contabilidade ali certinha de quantos carrapatos foram encontrados numa volta na Lagoa Maior Para a realização do procedimento, as equipes utilizam equipamentos de proteção individual, como macacão, toucas e botas de plástico Para que o carrapato não entre em contato com a pele dos agentes, uma fita adesiva é utilizada para lacrar a barra da calça do macacão junto com a bota Após a realização desse monitoramento, caso as equipes encontrem algum carrapato estrela, será encaminhado para análise em laboratório em Campo Grande Nas últimas semanas, a doença foi registrada no estado de São Paulo, ocasionando mortes Por fazer divisa com o Mato Grosso do Sul, os moradores em Três Lagoas ficaram em alerta O Centro de Controle de Zoonose informou que o monitoramento realizado na sexta-feira não identificou nenhum carrapato estrela A cidade não registra doença há 14 anos O coordenador do CCZ reforça que não é preciso deixar de frequentar a Lagoa Maior O número de carrapatos sempre foi zero, então não teve nenhuma amostra coletada e nem enviada para análise Se tem ou não a bactéria da família Rickettsa, que é a principal causadora da nossa febre maculosa que vem acontecendo em algumas regiões do Brasil Oito horas em ponto, chegamos ao fim de mais uma edição do RCN Notícias Obrigado pela companhia, obrigado você que está nos ouvindo, nos assistindo Daqui a pouco, às 11 horas, tem o TVC agora Valeu Totó, até amanhã Apoio, hospital auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox, João Carrato, 1040 Estoque, materiais de construção Capitão Olito Mancini, 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você É RISCN Notícia RISCN Notícia